Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, eu estou refazendo algumas cercas aqui no sítio. Quero aproveitar o momento e levar vocês lá comigo para nós ver como é que está o andamento. Já dei algum início e está lá. Então vamos lá para nós ver como é que está essa cerca. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui que eu vou passando aqui e vou estar mostrando para vocês aqui esse pé de maracujá. Isso aqui pessoal, na minha região chama maracujá de boi. É uma das melhores maracujá para suco. Ela já está botando uma figuinha aqui, está vendo? Não sei se dá para vocês verem aí. Mas já está botando uma figuinha. Eu fiz esse varalzinho para ela, estendi ela aí em cima e ela já vai ramando para lá. Pintei aquela madeira lá, que é para ela estar produzindo aí para nós estarmos fazendo suco. Olha aqui onde tem outro maracujázinho. Tem uma lagarta que deu uma pinicadinha nele, mas parece que ele vai à frente sim. E a flor dele é roxa, olha como é linda a flor. Ele é mais saudável do que o maracujá amarelo, gente. Esse maracujá branco é bem saudável. Olha para essa aqui o tamanho pessoal, porque nós estamos do lado da estrada, também ruim para a gente estar mostrando para vocês, mas já está graudinho. Aí ele nasceu aqui, né irmão? Nasceu, estava capinando na palma aí, eu vi ele, deixei e depois eu vim cá, fiz esse improvisadozinho aí para ele enramar, para ele estender para cima aí. Ele deve estender agora aqui na seca. E aproveitando para vocês dar uma olhada na palma, olha como está linda, bastante broto novo. Está brotando bem, graças a Deus. Estou adubando ela, continuando adubando com o adubo de galinha, ligado. E vai bem, graças a Deus. Vamos lá na seca. Vamos lá na seca. Então pessoal, como eu falei para vocês, eu já dei início aqui, limpando o pé da seca, lá na frente e faz uma volta. Vou estar levando vocês até lá, para mostrar a distância, mais ou menos da distância, mostrar a madeira que eu vou usar aqui para fazer a seca. Então está aqui. Está aqui as estacas pessoal, já comprei, eu comprei 164 estacas, cada uma estaca dessa pessoal, me custou 8 reais. Então eu contei assim, mais ou menos, e ela dá para mim, para estar fazendo essa seca, entendeu? A seca é na faixa de umas 90 abraças de seca. Cada abraça pessoal, é 2 metros e 20, entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês ali o andamento, quando estou voltando ali. Depois nós vamos dando seguimento aí, assim que nós for trabalhando, a gente vai estar mostrando para vocês o andamento. Aqui, ela volta aqui pessoal, ela volta aqui, e dá seguimento aqui até lá embaixo, até lá no terceiro pote. Aqui pessoal, já, 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 já vou nessa distância aqui. Então estou limpando aí, que é para na hora que for fazer a seca, está mais fácil para a gente estar trabalhando, né? Eu contratei um rapaz aí, para me ajudar. Então esses trabalhos que eu posso ir fazendo, adiantando, eu já estou adiantando, que é para no dia que ele vim, ficar mais fácil e adiantar mais, né? De qualquer maneira, já é uma ajuda a menos. Ela já está toda virando, está vendo como ela está ruim? Aqui já está com a estaca, já joguei para ali, porque já pude ser o pé. Essa seca tem na faixa de mais de 15 anos, de 15 a 16 anos que foi feita. Está na hora de dar um chega nela aí, né? Para poder, os animais não estão saindo. Está tudo bom aqui no fítio. Então, como eu falei para vocês, de acordo com o andamento, eu posso estar mostrando para vocês aí até a finalização dela, viu? Pronto pessoal, já deu adiantada lá no serviço. Agora eu vou estar guardando essas ferramentas aqui no armazém e vou aqui na horta fazer uma colheita de algumas coisas aqui, para que a Cláudia está fazendo o almoço para a gente. Já são o que? 11 e 13. Está mais ou menos no horário. Cuidado com algumas coisas aqui no fundo. completar o comedor das galinhas, enfim. Ajeitar algumas coisas aqui, né? Tira aqui esse facão que eu esqueci de tirar o facão. Deixa aqui, assim que eu voltar eu estou levando ele lá para dentro do armazém. Então não pode é esquecer aí, né? Se na hora que precisar, fica aí rodado procurando o facão, você sabe onde é que está, para fazer algum trabalho. Vou começar aqui logo pelo esquiabo. Está alto agora, no esquiabo para tirar. Está alto, está. Eu mesmo não vou dar conta de tirar nenhum. Ele também já está ficando no fim, já está chegando no final. Está na hora de plantar outros. Está catado aqui. Tem bastante, ó. Que pé bonito, ó. Já até perdeu. Imagina, isso é dois pés, hein? Imagina se fosse mais. Tem bastante, ó. Tem. Não já tem comida ou é tomate daqui, viu? Esses dois pés de tomate. Ali na frente também tem bastante, ó. Tem. Vamos catando aí. Fazendo nossas saladas. Muito bom a gente ter uma horta, viu, pessoal? Só sabe o que é uma horta quem tem, viu? Então, do nada você faz sua feira de verdura. Mas, do nada, uma boa parte, né? Faz o almoço. É. Já vai ajudando. Na despesa da casa. Tem que ter mais uns, ó. Eu vou catar tudo agora. De tardinha, quando o sol quiser mais frio, aí eu venho cá e dou outra catada. Não ficar desperdiçando, né? E também, na hora que a gente precisar, já tá lá na geladeira. Aqui eu vou tirar o pimentão, pessoal. Se eu tiro ele, acho que esse aqui tá melhor, tá não, amor? Tá, o daí tá maior. Eu até já tirei ele na estante. Pronto. Isso aí tá bom. Tirei esse pé aqui que ele tá maior. O coentro aqui tá lindo, gente. Olha como tá brilhante. Todo de um tamanho só. Tá a coisa mais linda. Tá linda. Eu quero trazer uma semente hoje da cidade pra plantar outro, senão não vai faltar, né? É. Tem que sempre ir fazendo os canteiros, renovando os canteiros. Essa parte aqui eu vou estar plantando depois. Olha que lindo, lindo mesmo. Tira aqui duas pimentas dessas. Fazer um molhinho, né? Uma verde e outra vermelha. É, nem que não use todas as duas, mas um pedaço de uma pelas de outra. Tira um escovo também. Acho que essa escova de cá, amor, tá maior. Cadê? Cadê? Vou tirar aqui o hortelã também, pessoal. As duas folhas pra colocar na salada. Isso aqui é muito gostoso na salada. Esse hortelã. Quero mostrar pra vocês aqui, pessoal. Eu fiz um teste aqui. Plantei esse pé de pimentão nesse caqueiro. E tá dando certo. Já tem dois pimentões, ó. Tem mais outro pequenininho aqui. E todo florado, tá vendo? Tá dando certo. Quem quiser aí plantar um pézinho de pimentão no caqueiro, pode plantar porque vai dar. É. Pronto, pessoal. Aqui tá a minha colheta. É. Vou levar ali pra dentro de casa, que é pra parte de estar fazendo o almoço, a janta. É. Vou tá finalizando esse vídeo por aqui mesmo. Espero que vocês todos tenham gostado. E até o próximo. E não esqueça o like, hein. Esqueça o like e se inscrever aqui no canal. Curtir. O like, gente, é curtir. Compartilhe nossos vídeos. E se não for inscrito ainda, se inscrever aqui. Enfim, fazer parte aqui do canal da Pathy. Não é isso, amor? Isso mesmo. Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau.